Olá pessoal, vamos fazer o unboxing do Polar M450 Esse aqui é um computador para usar na bicicleta A caixinha já vem falando aqui de algumas funcionalidades dele Vem com adesivinho Essa aqui é uma versão que já vem com a cinta cardíaca Esse aqui é um cabo O elástico da cinta cardíaca Suporte para colocar na mesa e no bidon Aqui E elástico para prender na bike E manuais Manual, né? Bom, é isso aí Agora é montar tudo e botar na bike para testar Um abraço Um abraço E aí